O celular continua sendo um dos bens mais desejados pelos criminosos E ontem à noite, no bairro de Jaguaribe, aqui na capital O trabalhador foi cercado por quatro criminosos E teve o celular e outros pertences roubados Mas ó, deu muito certo pra ele não, viu? Não demorou muito e a polícia prendeu três suspeitos Não é isso, Jonas Batista? Conta pra gente, meu irmão Pouco depois das sete horas da noite Um rapaz foi abordado por três homens na Vasco da Gama, no bairro de Jaguaribe Que encurralaram ele, encostaram na parede e tomaram o aparelho celular Depois simplesmente foram embora O rapaz tinha acabado de sair da loja dos pais dele, que fica ali naquelas proximidades A gente fazia ronda no local Encontrou a VTR já do comando, do coronel Timóteo Ele já tinha já abordado um dos elementos E mais a outra guarnição, que também já tinha abordado os dois lá A gente levou, a gente entrou em contato com a vítima E a vítima reconheceu os três Eles chegaram em três, me fecharam contra a parede E me ameaçaram com gesticulação Pediam o meu celular, não pertence Diziam o que pra você? Diziam pra eu ficar calado e não olhar pra trás e se ir embora Se ir em frente E você reconhece os três? Reconheço, sim Reconheço Você tinha passado por uma situação assim? Não, nunca Primeira vez na minha vida Você tinha saído do trabalho? Isso Acabei de sair, não muito longe Aí acabaram me parando Infelizmente a gente não conseguiu pegar o celular, né? Recuperar o celular A suspeita é que o quarto elemento teria levado o celular, já que não encontraram, né? Positivo, eu acho que com certeza ele desligou o telefone, né? Que tentou entrar em contato com... Ligando pro número do telefone Mas já tava desligado e nem o GPS tava funcionando Os três foram trazidos aqui pra central de polícia Deve ser feito o levantamento Pra saber se ele já tem alguma passagem Segunda vez na minha vida